Música 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 É o posto 8 da Barrada de Juba, gente Música 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E me perguntei que ela fazia na estrada Ela não respondeu Moço, sou rainha Vem me ajudar Sou Maria Padinha Ela não respondeu Moço, sou rainha Vem me ajudar Sou Maria Padinha Salve Maria Padinha Salve Maria Padinha Salve Maria Padinha Salve Maria Padinha Volta pra esse zero, vou pular Você veio me ajudar Vem me ajudar Hoje eu quero me louvar Salve Maria Padinha Salve Maria Padinha Salve Maria Padinha Salve Maria Padinha É uma casa de povo 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 Amém. Ele é o Tara, quem tem fé nessa Lefara, eu só peço que ela tá Apenas, uma porta pra o Tara, o Síndrome de Fila E o Ele é o Tara, quem tem fé nessa Lefara, eu só perdi que ela tá Alô, 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 alô... Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL